Vigário Geral Caraval 2023 Sai de carnavalesco Para o calado A minha escola tem a boa tradição Bate no peito e diz Canta, Vigário Geral Vem com a gente assim aprendendo, devagarzinho Vai procurar a alegria A mesma do passado Dos seus pais Não pense que o mundo é só de dor Seu sorriso é que não for Essa fábrica de paz A vida ansiosa te espera Ser feliz não é quimera É a raiz do catolé Na praça de beber água na pica Do rei alto feito pipa Seja o que você quiser O peão a girar Na palma da mão A bola no lar Desperta a paixão Um, dois, três e já É no big pega Pra pular amarelinha e brincar De cabra cega O peão a girar Na palma da mão A bola no lar Desperta a paixão Um, dois, três e já É no big pega Pra pular amarelinha e brincar De cabra cega Com céu de lona Com chão de terra Pega os olhos redor do grito A luz apaga A tela acende És uma infância A relembra Que o tempo é feito Roda gigante Que no instante Passa os olhos Pem ligeira Pra conquistar um dia O teu lugar de fala A inocência é mestre Fala a vida é porta-bandeira Fecha a fantasia Teu herói é ser humano Na avenida refletiu A infância do Brasil Um moleque suburbano Fecha a fantasia Teu herói é ser humano Na avenida refletiu A infância do Brasil Um moleque suburbano Ei, menino O teu mundo é agora Ei, menino Vem brincar de carnaval Pequeno príncipe Herdeiro da escola Vem ser criança Na minha vida geral Ei, menino O teu mundo é agora Ei, menino Vem brincar de carnaval Pequeno príncipe Herdeiro da escola Vem ser criança Na minha vida geral Vai procurar alegria Bate no peito e diz Sai de carnavalês